António Pires de Lima foi segunda-feira questionado sobre os sumos do Tribunal Constitucional a três medidas do Orçamento do Estado. O ministro da Economia defendeu que é preciso clarificar as incertezas constitucionais para prosseguir com a recuperação económica e financeira. Para construirmos, para podermos continuar a crescer, não nos basta ouvir uma série de não, é preciso perceber o que é que se pode fazer e os próprios portugueses, todos os portugueses, têm que saber aquilo com que podem contar, daí que esta clarificação que o Governo está a pedir seja essencial para que Portugal possa continuar a ser um destino confiável de investimento. Sem investimento o país não cresce e se queremos continuar a merecer a confiança dos investidores, dos agentes económicos, é fundamental limpar as incertezas que são colocadas neste momento do ponto de vista institucional. Pires de Lima visitou a Caminfarma, uma multinacional farmacêutica norte-americana que decidiu deslocar a sua sede para Oeiras. Na ocasião, o ministro não quis comentar o prolongamento do Programa de Assistência Económica e Financeira, preferindo salientar a prioridade do Governo e do seu Ministério em continuar a dar visibilidade a projetos de investimento que estão a concretizar-se. Obrigado. Obrigado. Obrigado.